Tá gravando isso aqui? Ai meu Deus, tá... Enfim, é uma tentativa. Gente, olha, eu tô mandando esse vídeo aqui porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu tô aqui literalmente no meio do nada. Eu tô na Finlândia, na Europa. Quase perto do Polo Norte, tá? Aqui tá muito frio. Tá a menos 20 graus e eu tô quase congelando. Olha isso aqui, tem um pedaço de gelo gigante. Ai, quase caí. Pedaço de gelo gigante. Caraca, tá literalmente congelado o chão. E assim, o meu carro estragou. E a gente tá numa cabana no meio do nada. Sem internet. E sem telefone. Então, sem sinal de telefone. Então assim, eu vou demorar um pouquinho mais do que imaginar pra voltar pro Brasil. Então eu preciso de um favor. Vai na minha casa, tá? Sei lá, passa uns dias lá até eu voltar pelo menos. Cuida da minha casa porque ela tá sozinha lá. E também tem os meus cachorros e eu tenho medo de eles ficarem sem comida. Então, por favor. Faz esse favor pra mim, tá? Nossa, eu vou entrar que agora tá... Tá muito frio. Olha isso, é puro gelo. Ai... Como vocês puderam ver, o João simplesmente me deu a casa dele pra eu ser tipo meio que um protetor. Cuidar da casa dele. Pra ele. Porque ele tá viajando, eu não sei nem onde é, mas é um lugar cheio de gelo. Umas coisas tipo muito estranhas e diferentes. E eu vou ter que ser o protetor da casa dele. E vai ter live, tá? Antes que vocês ficam falando que eu sou zero foco, vai ter live sim. Mas, lá da casa dele, tá bom? Então, cara, eu já vou ter que levar meu setup e... Isso vai ser muito legal. Heloísa, eu preciso te falar uma coisa. O que é que é que é? O João acabou de me falar... Você sabe que ele foi viajar, né? É. Ele tá lá num lugar de gelo. O pessoal viu aqui onde ele tá. E ele me pediu uma ajuda. E, pô, como ele me ajuda mais que todo mundo no mundo, a gente vai morar na casa dele. Por 20 dias. É suas coisas isso aqui? É. Então vamos, cara. Como assim, vida? E eu tenho uma ideia. A gente agora é uma família com dois filhos e eu já sei quem eu vou buscar. Filhos? É. E eu sei quem eu vou buscar. Você topa? Tá. Então vamos. Cara, isso vai ser uma das coisas mais bizarras que já aconteceu na minha vida. Parece que você tá muito feliz, cara. Cara, quando na minha vida, tipo, há um ano atrás que eu fazia react dos vídeos do João Caetano, eu imaginei que ele ia falar pra mim cuidar da casa dele. Fala pra mim. Nunca. Nunca. Só que agora a gente vai ter dois filhos pra cuidar. Quem? Como assim? Porque senão o que a gente vai ficar fazendo na casa do João? Só eu e você durante 20 dias. É o Brasil no jogo da galera. Isso é a décima setésimo milhões de vezes que eu venho aqui. Mas agora é por uma coisa boa. Se bem que eu sei a senha daqui é a coisa mais fácil do mundo, né? Pensa num número fácil. Ah. Oi, Puneta. O que você não? Deixei o carro ligado pra Heloísa ficar no ar condicionado. O que você quer, pai? Então. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. O que? Não é Adidas. Ah, tá. Ia falar que você tava agredindo o Jordan com o Adidas e Nike. Mas... Tá sozinho? Ela tá em casa. Tá. Pô, então avisa ela que você vai morar comigo na casa do João Caetano por 20 dias. Como assim? Morar? Ele foi viajar? Faz o que eu quiser lá. Tudo o que você quiser. Posso dormir na cama dele. Pode até fazer o Brasino lá com o Pabllo. Não você e o Pabllo. Você entende? É. Você entendeu? Tô, tô. Talvez sua mãe. Pega a mala. Vamos? Tá, faz logo. Rápido, rápido. Vai, Punhas. Nossa, o Puneta é muito maluco, cara. O cara não pergunta nada. Só vou falar que ele vai fazer o Brasino. Ô mãe, tô enamorando o João. Tá doido, Victor? Que isso? Daqui uns dias eu volto. Pativa! Nós. Não! Ela gostou da ideia. É um caso do João pra mim, tanto que eu preciso aqui. Então tá, vamos, Punhas. Punhas. Eu preciso te contar um negócio. E é muito especial. Como assim? Você é meu filho agora, por 20 dias. Mas... Ele vai ser o filho? É, você achou que eu vim buscar ele pra quê? Sei lá, mas como que eu vou ter um filho desse tamanho? Falei, qual por isso? É, ele é cabeçudo, né? Bom, é que aí o filho já tá pronto. Não precisa nem cuidar. É, tá pronto já. Só que... Eu quero que você tenha um irmão. Felipe? Quem é esse irmão? Como assim? Peraí, como assim, meu irmão? Como assim, meu irmão? Você... 777? Brasino? Não, você vai... Você vai entender, Punhas. Eu vou lá. Punhas, o seu irmão mora aqui. Você já sabe quem é, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? O cara que você fica fazendo trollagem que... Usar droga e não sei o quê. Por que você tá com mania de ficar falando igual eu? Qual foi dar de menas? Eu que sou cria. Ah, Punheta. E aí, você sabe a senha disso aí? É o jeito mais fácil de entrar. Qual que é o jeito mais fácil de entrar? Tá fora de passar. Meu Deus, Punheta. Você vai invadir a casa do cara de vez de tocar a campainha? Eu sou de casa já. Você quer fazer sur... Ah... Ah, você tá brincando. Hahahaha Pra que chave principal se tem isso? E agora? Ah, você tá brincando. Hahahaha Caraca. Olha o quarto do Playba. Caraca. Pô, tá tudo desarrumado. Que que você tá triste aí, Pablinho? No escuro, apagado. Com pimenta. Como é que você tá aqui? O que é isso? É o comprimento. Nosso toque. Nosso toque. Tá. Cara... Acabou. Por que você tá triste? Acabou, mano. Que que você tá triste aí? É tipo assim... Já enjoei já, tá ligado? Férias, não tem mais nada pra fazer. É só ficar jogando. Até desliguei a TV, mano. Pô, mas jogar é cria, não é não, Punheta? Pô, é cria, mas é oito horas por dia jogando, mano. Que que você tá jogando aí? Deixa eu ver. Eu tava jogando um God of Warzinho, mano. Eu até desliguei, velho. É que eu já... God of Warzinho? God of War, Ragnarok. Caraca, tudo isso aqui é anel? Hum, você curte de anel? Você quer me dar o seu? Não, eu tô tranquilo. Tá. A gente veio te chamar pra um negócio. Pode chamar ele, Punheta. Agora você é meu irmão. Que visão é essa? Ele é seu pai. O amo. O quê? Só vem. A gente vai morar na casa do João que ele foi viajar por 20 dias bagunça todos os dias. Pô, ele vai poder usar a banheira dele, quarto dele. Mentira. Vou jogar no PC do game. Vocês falaram com ele? Ele que me pediu. Ele que me pediu? Sim. Ele chegou em mim e falou. Preciso de alguém pra cuidar da minha casa. Mano, não tá. O que fui eu? Fechou. Ah, fechou. Você vai poder usar a cama dele pra fazer o que você quiser. O Punheta já tá até ligado o que ele vai fazer. Esses dois, hein? Lá ele. Vai, pega a mala rápido e vamos. Tô te esperando. Bora, Punheta. Você viu o estilinho dele querendo fazer coisa com você na cama? Não, não. Qual foi das ideias, mano? Tô ficando com medo, né? Cara, quando na vida de vocês vocês imaginaram que eu que reagia a você falando Geracatu, nego? Geracatu? Geracatu. Ia morar 20 dias com vocês na casa do João sem a Luce João enchendo o saco das festinhas e nada. Pior que nunca, mano. Nunca, né? Juro, nunca, nunca. Não sozinho. A gente vai poder festar, poder fazer o que nós quiser, né? Sua porta tá aberta. Achei. Obrigado. Acertei. Acertou, né? Tem geladeira em casa, não? Ué, não fecha essa porra. Enfim. O que vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer, Pablo? Nego, eu acho que eu vou pegar assim, chegar na casa, pegar a cama do João e deitar nela, nego. Juro, mano. Vai ser a melhor coisa do mundo, mano. Vou pegar as roupas da Gucci. Nossa, vou pegar os vestidos da Bia, mano. Como assim? Rifa na internet, cara. É lá, ele. Rifa na internet. Você já tá com uns tipinho estranho, Pablo? Falando que ele ia pra cama com punheta, agora quer vestido da Bia. Tá louco. Enfim, vamos, vai. Cara, isso de ter a chavezinha pra entrar no portão do João é a melhor coisa do mundo. E tudo isso aqui é nosso, por simples... Até os carros. Ô, pai, eu quero dirigir o carro do João. Eu também, pai. Eu sei dirigir. Não, a punheta não sabe. Eu sei sim, pai. Ela sabe sim, ainda sabe dar no poste ali. Como uma mãe responsável... Cara, vocês vão... Você não tem carteira, filho. Vocês vão entrar... Mãe, é só um papel isso aí. É então, mãe. Cara, vocês vão entrar nessa brisa de chamar de pai e mãe agora? Óbvio, pai. Não, né? Para, sério. Mãe. Não, eu tenho... Eu sou quatro anos mais velho que você. Não tem nem como... Não tem nenhuma possibilidade de eu ser tua mãe. Vamos fingir que não é verdade. Nossa. Mãe. Vem, que agora a casa é só nossa. Esse banco aqui, pai. Ai, punheta. Eu não sei abrir, cara. Se vira, vai. Se vira, cara. Ô, filho, pelo amor de Deus. Pai, eu tô preso, pai. Então fica preso, ô filhinho idiota. Tá de sacanagem, cara? Vai ficar com essa porra de pai e filho? Ô, pai. Quero um Mac, pai. Que mais você quer? Papai te dá. Ei, o que, cara? Deixa a chave aí, vai. Deixa a chave aqui mesmo? É... É, pai. Não, não é por... Cara, não é porque... Por favor, deixa a chave ali. Cara, não é porque a gente vai morar junto que... Agora tudo que é seu é nosso também. Eu quero ver bancos, pai. Que porra... Você usa que código na loja de Fortnite? Tá. Ah, então tá bom. Então vai, eu vou dar. E vamos aproveitar que agora é tudo nosso... Nossa, a piscina tá até vazia de ninguém usar. A gente vai ter que usar. Tem mangueira, pai. Mangueira? Óbvio. Tá, vai. Vamos lá que... Vocês ficam no quarto do Gabe, eu fico no quarto do João. No quarto do Gabe, pai. No quarto do João a gente vai ficar. Que? Vai, a gente... Vai. Oi, não era só nós? O que é isso, pai? O que é isso? O que é isso? Stephanie e Sarah? Pai. O que você está fazendo aqui? Não, peraí. Você tá de sacanagem que... Eu marquei tipo uma viagem de férias com os meus filhos. Viagem? É, filhos. Eu não queria isso, pai. Pai, eu não gostei. Eu também não gostei. Eu também não gostei. Não, entendi. É que eu não tô entendendo como é que você entrou. Não, não tem problema que você está aqui, mas tipo... Podem ir já. Vamos. Quando é? O João pediu pra gente ficar aqui, cuidar da cara. Inclusive a gente chegou primeiro, eu acho. É. O João também pediu. Peraí, o João me chamou, me mandou um vídeo que ele tava no gelo. Ele mandou pra mim também. Não foi só pra mim então? Eu acho que não, acho que não. O que é isso, pai? O filho? O pai, eu quero saber onde é que a gente vai dormir. Tá, então... É porque a gente decidiu ter filho e eles nasceram assim já. Muito brasino, 777, sabe o que é isso, né? O que é isso, pai? Tá, enfim. Sem brincadeira agora. Mas tudo bem, vocês ficam aí. E eu vou ficar no quarto do João. É que a nossa coisa já tá lá, né? A gente chegou primeiro. Chegou primeiro. Não, peraí, é meu e Deloísa. Porque a gente é um casal e eu sou o mais velho da casa, eu sou o mais responsável. A gente chegou primeiro. É, e a nossa coisa já tá lá. A gente não foi embaixo. Peraí, mas o João falou pra mim cuidar da casa? E o João também falou pra gente cuidar da casa. É, inclusive a gente chegou primeiro. E vamos fazer minijogos então durante... Vocês vão ficar os 20 dias aqui? Vamos competir pelo quarto, pronto. É, vamos competir pelo quarto. Se a gente não vai ficar aqui, chegou primeiro. Ninguém vai ficar no quarto. Ninguém fica. A gente traz colchões aqui e dorme todo mundo aqui. Ninguém fica pelo quarto, compete pelo quarto. Quem ganhar, fica com o quarto. Exatamente. Filho, conversa aí com ela e tenta convencê-la. Conversa o quê? Vou tirar as coisas dela. Ah, meu Deus do céu. Rapaziada, pelo amor de Deus, cara. Quando na minha vida eu imaginei que a Sarah e a Stephanie iam estar aqui... Cara, óbvio que eu gosto delas. Não tem como falar, mas tipo... Pô, era um planejamento. Achei que eu era o importantezinho do João. E que ia ser só eu. Eu achei que era importante pra ele. Mas... Enfim. Cara, fala em jogos então pra mim jogar com elas. E jogos que eu tenha vantagem, tá? Jogos que talvez eu jogue melhor. Porque eu quero o quarto do João. Imagina fazer o Brasino na cama do João. Isso deve ser muito zerar a vida, tá? Então... Fala em minijogos. Comenta aqui nos comentários. Manda lá no meu Instagram, que é arrobataspio. E deixa eu mandar um salve também pro Guilherme Freitas, que tá sempre comentando nos vídeos. E pro André, que foi o último inscrito do canal. Tá bom? Então mandem pra mim esses jogos, porque tá começando a chover e isso vai ser muito legal. Tá começando a chover muito, muito forte. E eu sei que vocês já não estão num clima muito legal aí, tá todo mundo sem falar nada. Tá. Todo mundo quer. E eu pensei em a gente já fazer alguma... Cara, sai do celular. É nossa viagem de férias. Você quer criar um grupo no Whatsapp? É, queria um grupo no Whatsapp. 6... Cria. É. Tá certo. Né? Ah, punheta! Você já fica no videogame o dia inteiro, cara. E daí, pai? Você não vai chamar de pai há uns 20 dias? Isso não é meu pai. Tá. Eu pensei em uma coisa pra gente fazer, já que... Enquanto eu não sei o que a gente pode jogar... Vocês têm medo de coisas de terror? Eu amo coisas de terror. Você gosta de terror, Sarah? Eu gosto. Você gosta, Luiza? Eu gosto. E se a gente se reunir e se aproveitar que já tá chovendo e tá começando a anoitecer e contar cada um uma história de terror? Ele topa. Eu queria... Topa? Deixa. Topa. Ele tá com medo. Tá com medo, filho? Não, pai. Não? Eu acho que ele tá com medo. Tá certeza? Então, vamos se reunir em algum lugar e... que eu tenho uma história muito boa pra contar pra vocês. Pablo, onde você tá levando a gente, cara? Ele já foi aqui embaixo. Que que é aí? Não, velho. Isso aí é... É a salinha do terror, pai. É a salinha do Jack. O João nunca... Que salinha do Jack, cara? Quem é Jack? Quem é Jack? Ele mora ali. Ele foi morto aqui, na verdade. O João contou pra gente. Para. O João nunca mostrou isso aqui em nenhum vídeo dele, cara. É, então. Mas só indo off. O Jack morreu ali. Vamo lá, pai. Vamo ali, pai. Eu já fui ali embaixo ali com ele, mas... Mano, quais são os barulhos ali? Para, Pablo. Vai na frente, então. Ah, vem comigo, pai. Vamo comigo, pai. Sei lá. Os prédios pra proteger ele. Meu Deus, cara. Tipo assim, os caras tinham até enterrado uma cruz aí. Que eu lembro. Para, Pablo. Pode ser mentiroso, cara. Não, não, nego. Pô, você fica mentindo, cara. Você tá querendo te assustar quem? Tem um buraco pra cima. Pra onde o Jack foi forcar? Pode ir. Mais um pra cá. Ah, é tipo uma live boy, né? Nego. Aqui, tipo, assim, cê entrou aqui, cê sentiu uma bagulha, mano. O Jack é mexer com esse bagulho, tá ligado? De... Não sei. A sala é só isso, tipo... Não, eu... Desculpa, Maia, eu não vou ficar aqui, não. Você que deu a ideia... Não, Maia, mas não precisa ser um lugar de... Que envolva coisas terríveis. Não, mas não precisa ser aí, né? Vamos... Entra no clima, Maia. Ah, vamos lá naquela salinha do fundo, lá. E eu firo mais também, eu boto mais. Nossa, maior calor, né, punheta? Mas tá vendo? Tá vendo? Você não toma banho, não? Tem medo de água? Não tem chuva. Você que é fedido. Lá... Tá. Cara... Cês vão ficar nesse clima tudo ligado pra contar histórias de terror. É sério isso? Cês tão tão animados pra isso? E você foi... Exatamente, pai. Você tem que ligar o flash também. É, pai. Liga o flash do celular. Tá. Tem... Histórias de terror tem que ter o flash do celular. Vai em cima da luz. É. Na escuridão. Tá, então... Fica todo mundo sentado assim? Queria. Tá, mas... E quem que vai começar contando histórias de terror? Pera, mas... A Bahia fez tudo. Verdade. Tá, mas vamos então apagar essa luz, né? Tchau! Tchau, 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 tchau. Amém.